Porra, 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 porra Porra, 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 porra. Tá louco da concorrência, que é beef porra. Beef veneno, desce mais uma Que hoje o rolê é beef, é um lição Get out for here, que isso te ajuda A ver a cena do Tecaim Doedito veneno, desce mais uma Que hoje o rolê é beef, é um lição Get out for here, que isso te ajuda A ver a cena do Tecaim Tô correndo aqui na sua da grande Akari Com um Fusca rebaixado no estilo Bumblebee Tem uns cara atrás de mim, tentando me impedir Quando eu entro na viela, eles não vêm pra onde eu fugi Eles nem alcançam, mano, porque eu sou o bicho Tu é Zeca, urubu, amigo, então cê fecha o bico Eu lento criminoso, apareci no da pena Com cê, mero, bolso, ron, poxa, lá na meira No trap, ninguém me aguenta a velocidade da luz Jogam até água benta, os caras já pegam a cruz Na curva, pneu cantando, mano, e tu me mamando Que nem tu adando onda, eu sou cadu e tu é o frango Nível da potência, não tem como se igualar Tamo no pique mais alto que o próprio lobo-guara Na hora de fazer rima, mano, eu sou tenebroso Mando speed, flow, brabo, tipo xlr8 Deep veneno, dance mais uma Que hoje o rolê é bife only, so get up for here Que isso te ajuda a ver a cena do tempo caindo Deep veneno, dance mais uma Que hoje o rolê é bife only, so get up for here Que isso te ajuda a ver a cena do tempo caindo Cê tá mal, cê tá slow, tipo Hello Kitty E nem Griburgs, cê tá fudido, mano Tô no Eastling A Grog no automático, com a Libre 15 Lanchando 4 embasado, mano, eu já tô no pique Fica tranquilo que nós não é meme Nós não perde a graça, não é dor é pra sempre Tô pensa que é fácil fazer isso E mano, é mais ainda Quando tu lança um hit, mano, eu já lancei É 30, nós tá tipo Johnny Cash Cabeça pegando fogo na rapa Das periguez, Kid no trap As beats tremece, os cara pensa que teu flow Eu tô muito flex, eles tão correndo slow Enquanto eu tenho swag Deep Veneno, dance mais uma Que hoje o rolê é bife only, so get up for here Que isso te ajuda a ver a cena do tempo caindo Deep Veneno, dance mais uma Que hoje o rolê é bife only, so get up for here Que isso te ajuda a ver a cena do tempo caindo Deep Veneno, dance mais uma Que hoje o rolê é bife only, so get up for here Que isso te ajuda a ver a cena do tempo caindo Deep Veneno, dance mais uma Que hoje o rolê é bife only, so get up for here Que isso te ajude a ver a cena do TFK